Fala, fala rapaziada, beleza? Barbe Rap aqui pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu vim trazer a parte 3 De tendência de corte de cabelo pra 2022 Pra você que é barbeira Que tá começando a cortar cabelo agora Ou se não, se você quer mudar o visual Tá sendo um corte em mente Esse vídeo é perfeito pra você Então deixa o like, seu like é muito importante Se inscreve Se inscreve no canal Galera, seu comentário é muito importante Deixa seu comentário aí, deixa seu like Se inscreve e ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo E aí, se inscreve no canal Tchau Tchau E aí rapaziada Quero agradecer a todo mundo que chegou até o final do vídeo E até a próxima Tchau